Você vai ver agora uma campanha que está sendo realizada em Arasatuba e tem o objetivo de alertar os motoristas sobre o perigo, gente, de dirigir embriagado. O mês foi escolhido por conta das férias escolares e da tradicional festa agropecuária aqui da cidade. O objetivo é zerar o número de acidentes com mortes no trânsito. Há cinco meses, o seu Vicente, de 55 anos, foi vítima de um acidente de trânsito. Ele saía do trabalho em uma moto quando foi atingido por uma caminhonete, um dia que ele não conseguiu esquecer. Eu quase aputei a perna, só não aputei porque eu tive 1%. Eu tenho uma perca de osso de 16 centímetros de perda. O motorista aparentava estar embriagado e não prestou socorro. Pedi para levantar a moto e ele não aguentou nem levantar a moto. Pelo jeito ele estava embriagado, pelo jeito dele falar comigo e não aguentar levantar uma moto. Então, para mim, pelo amor de Deus, eu já chorei e foi muito já. A mistura entre álcool e direção ainda é uma das principais causas de acidentes de trânsito no país. Dados da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas mostram que seis em cada dez acidentes são provocados por condutores que beberam. Em Aracatuba, no noroeste paulista, nove pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito no ano passado. Neste ano, até agora, o município já registrou cinco mortes. Para tentar reduzir esses números, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Aracatuba criou uma campanha para alertar os motoristas sobre o perigo de dirigir embriagado. Quatro rotatórias onde tem um grande fluxo de veículos e eles são veículos que foram realmente acidentados. Vai estar olhando que está acontecendo algo de diferente e evitando o uso de bebida alcoólica ao volante, não combina. E também o excesso de velocidade. Não tem quem não passa e não vê. Aquilo lá já imagina, né? Como foi, se morreu, se não morreu. Por isso tem que prevenir. Tem. É muito perigoso, então eu acho que é uma boa iniciativa.